não quero jogar não você não é tão bom assim é um fracassado então galera esse foi o vídeo espero que você tenha gostado se você gostou deixa o seu like e se inscreve no canal tchau tchau já estou avisando já estou avisando hein galera você eu odeio você não quero não quero jogar não quero julgar olha essa música velho é um celular diferente imagina os animatronicos da vida real que eu vou pegar a mensagem hello a mensagem oi a mensagem Vou olhar em tudo de uma vez só. Aqui é onde o Powerball pega as crianças e vai ter dentro de um animatrônico, né? Deve ser. Tá, vamos lá. Uma hora da manhã, vou deixar aqui. Uma hora da manhã, galera. Vou deixar essa câmera aqui. Tá, ninguém saiu, tá lá de boa. O que que dá? Eu amo esses bairros, galera. Tá. Fechou de Foxy. Nossa, 66%. Tá, vamos lá. Tá, tá lá gente. A bateria acaba mais rápido. Galera, nada vem esse jogo. Ai meu Deus, ai meu Deus. Fecha a porta. Fecha tudo. Não, fecha tudo. Não, não, abre a porta. Abre a porta. Abre a porta também. Três horas da manhã, galera. Três horas da manhã. Meu Deus, o bônus saiu, galera. Meu Deus. Fecha a porta. Fecha tudo. Ah, meu Deus, aquela ali tá vindo já. Pode abrir isso aqui já. Nada. Vamos fechar tudo. Fechar tudo, galera. Fechar tudo. Vai, meu Deus. Tá, galera. Se acalma, se acalma. Vamos se acalma, galera. Se acalma, respire. Respire. Respire muito. Meu Deus. Respire, galera. Dez por cento. Onze por cento. Cinco por cento. Meu Deus, galera. O que vai acontecer será? Minha, cara. Minha, cara. Puxa. Puxa. Não, eu perdi. Eu perdi? Nossa. Galera, eu tenho uma chance de subir. Uma chance. Eu só tenho uma chance. Começou, galera. Tá, os animatrônicos estão aqui. Não estou aqui, vou. Vamos ver. Vamos ver. Quero jogar assim. Vamos ver. Vamos ver. Olha o homem. Tá, eles estão lá dormindo ainda. Tá parecendo versão demo isso aqui, galera. É diferente. Parece versão demo. Vamos ver. Aí. Uma hora da manhã, galera. Uma hora da manhã. É uma versão muito antiga, galera. E parece que é... Olha só o barulho. Tá, o barulho da parte tá normal. Mas olha só a diferença. Viu? E olha só o que acontece quando você olha as câmeras. E parece o barulho da manhã. Parece o barulho da manhã. Parece versão antiga. Não, mano. Ô, mano. Ele acaba a noite muito rápido. Não. É a versão antiga. Vou embora daqui. Tchau, galera. Tá parecendo o que é. Tá parecendo o barulho da manhã. Três horas da manhã já, galera. Não faz o menor sentido isso. Tá. No final vai ter susto pra vocês, galera. Quatro horas da manhã. Vamos ver. Vamos ver. Tá lá. Ninguém sumiu. Tá lá. Tudo. Tudo tá lá. Os bichos vão de longe já. Imagina o farinho da jetflare na vida real, galera. Imagina. Tá. Tenta e oito por cento já tá chegando, galera. Um. Tá lá. Um. Um. Cinco horas da manhã. Vai, meu filho. Passa essa hora. Passa essa hora. Passa essa hora. Passa essa hora. Ih. Tá. o frango saiu, a chica saiu, ah, o frango tá lá, oi frango, tudo bem? Atenção, vai, vai, aparecer a notícia do frango. Tô desolando, galera, tô desolando. No final, no final, eu duvido o Fred me assustar, eu duvido. Tá, 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 tá. Cadê o meu chica? Olha lá, o frango do menino, ó. Mas o cupcake tá aqui, galera. Olá, galera, olha lá, olha lá. Olha lá, galera, duvido o Fred me assustar, eu duvido. Eita, vai vir o susto, galera. Vai vir o susto. Por experiência com o próprio... Atenção, minha... BAN! Atenção! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL